Bem-vindos a esta breve apresentação em vídeo sobre o boletim escolar com base nos critérios da escola primária. Informações levadas até os senhores pelo Distrito Escolar do Condado de Palm Beach. Os senhores devem estar se perguntando, o que são boletins escolares com base nos critérios? O objetivo do sistema de boletins com base nos critérios da escola primária do Condado de Palm Beach é fornecer aos pais, alunos, professores e administradores informações precisas sobre a proficiência do aluno ou progresso no domínio dos critérios de acordo com a série. Um boletim com base nos critérios fornece informações sobre os grupos das habilidades mais importantes que cada aluno deve aprender em cada matéria de uma determinada série. O objetivo do boletim escolar com base nos critérios é garantir que professores, pais, alunos e administradores tenham um entendimento claro sobre o desempenho do aluno em relação às metas. Esta prática ajuda os alunos que estão desempenhando ao nível da série, bem como aqueles com desempenho abaixo ou acima das expectativas da série cursada. Este é um exemplo do boletim escolar com base nos critérios do Condado de Palm Beach. Os distritos escolares de todo o país adotaram boletins escolares com base nos critérios. Como os professores de todo o país se concentraram no conteúdo de ensino com base nos critérios, os boletins foram alterados para refletir essa prática. Este tipo de boletim escolar não apresenta notas com letras individuais. Em vez disso, os alunos recebem diversas classificações em cada disciplina. Isso ocorre porque as matérias ou assuntos foram divididos em categorias menores. Cada categoria menor é assinalada para indicar o progresso do aluno nos critérios ensinados, praticados e avaliados até aquele período do ano letivo. É importante saber que as classificações dos alunos são baseadas apenas no desempenho deles, direcionado aos critérios correspondentes à série cursada. As classificações não incluem elementos adicionais como participação, empenho ou tarefas de casa. Esse tipo de informação sobre comportamentos essenciais de aprendizagem é relatada separadamente no verso do boletim escolar. No verso do boletim escolar estão incluídas algumas áreas de estudo, como também informações adicionais, características dos alunos proficientes, planos educacionais suplementares e frequência escolar. É também onde os comentários de final do ano letivo dos professores são relatados. Todo estado tem critérios educacionais ou uma lista de habilidades que os alunos devem aprender em cada série. Na Flórida, isso também inclui critérios ou marcas de referência comparativas para disciplinas como educação física e música. Por esse motivo, o boletim escolar com base nos critérios para cada série parecerá um pouco diferente dos outros. Isso ocorre porque cada boletim está alinhado aos critérios daquela série específica. Para mais informações sobre as expectativas para o seu filho de acordo com os critérios, consultem o site do C. Palms, a página do Distrito Escolar nos Students and Parents, ou peçam mais informações ao professor de seu filho. Como pai ou mãe, você pode se perguntar, como os boletins com base nos critérios são diferentes dos boletins tradicionais? Muitos boletins tradicionais são baseados em notas com letras individuais. Os alunos podem receber apenas uma letra como nota para leitura, uma para matemática, uma para ciências e assim por diante. Na maioria das vezes, a nota individual de uma letra é baseada na média e inclui muitos fatores diferentes, além do desempenho do aluno. Os fatores podem incluir esforço, atitude, comportamento, participação, presença e, possivelmente, crédito extra. Essa nota geral apresentada em um boletim tradicional pode não fornecer aos pais a situação real da proficiência do filho ou o que ele realmente sabe sobre uma determinada matéria e seu domínio das habilidades esperadas naquela disciplina para aquela série específica. Os boletins escolares, com base nos critérios, por outro lado, fornecem informações sobre o domínio das habilidades da série do aluno até aquele período do ano letivo. Além de informações sobre seu progresso em relação às expectativas do final do ano letivo. Isso inclui os alunos que estão sob os critérios das normas acadêmicas acessíveis com um plano de educação individual, desenvolvido para melhor atender às necessidades específicas dos alunos. Os boletins escolares, com base nos critérios, fornecem aos pais e alunos informações específicas sobre o desempenho das crianças e ajudam a identificar áreas nas quais elas precisam melhorar. Essas informações também são úteis para professores e administradores porque nos mantêm focados nas metas de aprendizado dos alunos e nos ajudam a identificar quando eles precisam de apoio ou de desafios. Vamos dar uma olhada em um boletim escolar com base nos critérios para ver como ele é classificado e as informações que os senhores devem obter. Os alunos recebem uma classificação separada para cada critério ou ideia geral na forma de um código referente aos critérios. Os códigos referentes aos critérios fornecem informações sobre as marcas de referência comparativas específicas para um determinado critério ou ideia geral que é ensinada durante um trimestre específico. Os professores determinarão o domínio do conteúdo, fornecendo aos alunos várias maneiras de mostrar o que sabem e são capazes de fazer até o final do trimestre. As tarefas refletirão vários níveis de complexidade. Um X indica que o aluno domina o conteúdo ensinado. Se um aluno receber um sinal de paut ou uma hashtag, cerquilha, para um critério ou uma ideia geral em um trimestre, esse mesmo critério ou ideia geral terá uma nota no próximo período do boletim escolar, mesmo que não tenha sido formalmente ensinado para toda a turma durante o trimestre. Isso indica que ocorreram mais ensinamentos da matéria e reavaliações. Um zero indica que esta marca de referência comparativa ou critério não foi ensinado durante o trimestre. Esse conjunto de habilidades será relatado no segundo ou terceiro trimestre, pois todos os critérios serão ensinados, praticados e avaliados antes do final de um ano letivo. O próximo fator a considerar são os códigos de desempenho. Em cada trimestre, o aluno recebe uma nota geral ou código de desempenho com base nos critérios ou ideias gerais ensinadas durante aquele trimestre. As classificações dos alunos representam o progresso deles no período em que o professor preenche o boletim escolar. Isso oferece aos alunos oportunidades de instrução e prática ao longo de um ciclo de ensino e aprendizado. Os alunos têm a oportunidade de demonstrar domínio com várias tentativas, conforme necessário. Um princípio fundamental de avaliação e do boletim com base nos critérios é o domínio para todos, o que significa que os alunos receberão instruções e praticarão habilidades essenciais até dominá-las. No final de cada trimestre, um código geral de desempenho será lançado pelo professor para cada área da disciplina. Esses códigos de desempenho indicam o desempenho geral da criança quanto aos critérios ou ideias gerais ensinadas, praticadas e avaliadas durante aquele trimestre. Um PR, proficiente, indica que o aluno demonstra desenvolvimento de habilidades e conceitos que atendem aos critérios correspondentes à série. Um AP, em perspectiva, indica o desenvolvimento das habilidades e conceitos que está começando a corresponder aos critérios estabelecidos para a série cursada. Um ND, necessita melhorar o desenvolvimento, indica aos pais que o aluno demonstra um desenvolvimento das habilidades ou conceito que está consideravelmente abaixo dos critérios estabelecidos para a série cursada. Enquanto o Q1 EX, exemplar, indica um desenvolvimento das habilidades e conceitos que vão além dos critérios estabelecidos para a série cursada. Parcerias entre pais e escolas são muito importantes. As reuniões com os pais são uma ótima maneira de verificar o progresso de seu filho ao longo do ano e obter respostas para suas perguntas. A participação em reuniões de pais oferece aos senhores a oportunidade de analisar o progresso de seu filho junto ao professor. Isso pode incluir examinar a extensão do trabalho de seu filho em várias áreas, incluindo também as atividades de sala de aula, trabalhos e avaliações. Se seu filho é aprendiz do idioma inglês, sinta-se à vontade para entrar em contato com o coordenador de ISOL da escola ou com a pessoa de contato para falar mais sobre como seu filho está progredindo no idioma de acordo com os critérios da série. Também solicitamos que verifiquem as atividades enviadas para casa de maneira que os senhores possam fornecer ajuda extra ao seu filho. As atividades devem ser marcadas para que os senhores possam saber quais as partes que estão atendendo às expectativas. Nesse caso, marcadas com o X e quais podem precisar de ajuda extra, aquelas marcadas com uma hashtag, cerquilha ou um sinal de pauta. Quando o boletim escolar chegar em casa, verifiquem-no com seu filho e discutam as metas para o êxito e a melhoria contínua nas áreas que possam ser necessárias. Em seguida, assine o envelope do boletim e entregue-o à escola. Para mais informações sobre boletins escolares com base nos critérios, entrem em contato com a escola de seu filho ou acessem a página do Distrito Escolar em Students and Parents. Aqui os senhores podem localizar mais informações sobre o boletim escolar com base nos critérios da escola primária. Obrigada por se juntarem a nós nesta breve apresentação do boletim escolar com base nos critérios. Esperamos trabalhar juntos com os senhores durante todo o ano letivo para garantir o sucesso do seu filho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.